Nós estamos aqui na Secretaria Municipal da Educação e nesse momento vamos conversar com a professora Valéria, que é assessora pedagógica da Educação Especial, que vai nos falar sobre o dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Qual é a programação da Secretaria da Educação através do Departamento de Educação Especial para esse dia? O dia 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down, ele consta no calendário escolar, então as escolas fazem ações dentro das salas de aula para conscientizar, para mostrar, para dar visibilidade a essa criança, a gente falar sobre inclusão, todo o potencial que elas têm dentro do ensino, da aprendizagem, do que elas quiserem, né? Porque eu acho que é isso aí. A Secretaria da Educação oferta atendimentos para essas crianças na sala de concurso, algumas crianças frequentam a epiterapia, o golfinho e o Dia Internacional é para isso, para a gente dar visibilidade, para a gente mostrar que elas são capazes, que elas têm todo esse suporte dentro da Secretaria, das escolas, e conversar um pouquinho com as crianças, com a equipe gestora sobre esse movimento. Muito obrigada, Valéria, em seu nome, agradecendo a todos os profissionais da educação que fazem a inclusão na rede municipal de ensino. Obrigada, Valéria, em seu nome, agradecendo a todos os profissionais da educação. Obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria.